O que esperamos numa punção folicular? O que o médico espera e o que o paciente espera? Esperamos que aqueles folículos que estão de certo tamanho consigamos um óvulo pelo menos por cada um. Doutor, mas existe a possibilidade de conseguir mais do que um óvulo por cada folículo? Não. Cada folículo é a casinha onde vai evoluir um óvulo e quando aplicamos aquela última injeção do tratamento ele faz o amadurecimento. Chegamos no momento ideal e vamos aspirar o líquido e vai sair esse óvulo que será o que nós vamos conseguir para fertilizar. Então por cada folículo nós esperamos conseguir um óvulo. Doutor, mas será que todos os folículos terão óvulos? Meu médico falou que eu estava com 20 folículos, mas consegui só 10 óvulos. Bom, é aqui onde a gente tem que entender que nós não vamos conseguir 100% dos óvulos de 100% dos folículos. E isso acontece por quê? Porque os folículos eles precisam estar se desenvolvendo, ou seja, crescendo até um certo tamanho. Quanto maior esteja esse tamanho entre 16 e 22 milímetros, será o momento no qual esses folículos terão maiores chances de ter um óvulo, um óvulo maduro, ou seja, um óvulo de qualidade para fertilizar, e que nós consigamos que esse óvulo saia. Por quê? O que acontece se esse folículo tem menos de 16 milímetros? Acontece que com menos de 16 milímetros, as chances desse óvulo ter toda a aparelhagem e a qualidade suficiente para amadurecer e sair quando fazemos aspiração é menor. Menor a 16 milímetros, menores as chances de conseguir um óvulo, menores as chances de conseguir um óvulo maduro. E aí